Arnaldo Lopes Presente José Celso Presente Lúcio Mauro Presente Marcelo Prato Presente Milton Garcetti Ganda Presente Newton Aparecido de Oliveira Presente Paulo Lanfredi Presente Reginaldo Sena Presente Reinaldo Montalvão Presente Ricardinho Lima Presente Encontro-se 10, senhores vereadores Presente 10, senhores vereadores É o número legal para a abertura da sessão E eu declaro aberta Sobre a proteção de Deus Iniciamos os nossos trabalhos Convido o vereador Arnaldo Neto Para proceder a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada Solicito a todos os presentes Que permaneçam em pé durante a leitura Por determinação do Sr. Presidente Farei leitura de um trecho da Bíblia Sagrada Livro dos Salmos 122 Levanto os olhos para vós Que habitais nos céus Como os olhos dos servos Estão fixos nas mãos de seus senhores Como os olhos das servas Estão fixos nas mãos de suas senhoras Assim como nossos olhos Estão voltados para o Senhor nosso Deus Esperando que ele tenha piedade de nós Tende misericórdia de nós, Senhor Tende misericórdia de nós Porque estamos saturados do desprezo Nossa alma está em excesso Repleta de irrisão Dos opulentos E do desprezo dos soberbos Palavras do Senhor O salho do desprezo E do desprezo Encontra-se para apreciação a ata da terceira sessão extraordinária do ano, realizada no dia 20 de fevereiro de 2014. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu a considero aprovada. Indicações. Pela ordem, presidente. Uma palavra, vereador Arnaldo Neto. Requeiro à mesa, dispensando as formalidades segmentais, que o material e indicações que se encontram sobre a mesa, seja ele encaminhado para a Secretaria dessa Casa e depois encaminhado à Prefeitura Municipal de Caçapapa para as devidas providências. Que seja encaminhada a Secretaria e, posteriormente, à Prefeitura Municipal. Projeto a serem lidos. Vereador Lúcio Mauro da Fonseca. Vereador Lúcio Mauro Fonseca. Desculpa. Denomina-se Alisson Graciano Gomes. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. É o projeto de lei número 25, barra 2014. Denomina-se Alisson Graciano Gomes, a via pública que especifica. As comissões competentes para aparecer. Requerimentos. Requerimentos do vereador Neguinho da BC. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento no 174 de 2014. Requer informações sobre quais são as possibilidades de ser realizada uma manutenção na rua Antônio Francisco Lisboa, na Chácara São Miguel, no bairro Vila Bandeirantes. Requerimentos. Requerimento no 175 de 2014. Requer informações sobre quais são as possibilidades de ser realizada uma reforma na passarela de pedestres da Avenida Coronel Alcântara Centro. Requerimento no 176 de 2014. Requer informações sobre quais são as possibilidades de ser realizada a instalação de braços de iluminação na rua Antônio Francisco Lisboa, na Chácara São Miguel, na Vila Bandeirantes. Requerimento no 177 de 2014. Requer informações sobre quais são as possibilidades de serem realizadas uma nova pintura de sinalização de solo na Avenida Coronel Alcântara Centro. Requerimento no 178 de 2014. Requer informações sobre quais são as possibilidades de serem realizadas uma limpeza na Avenida Coronel Alcântara Centro. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador José Celso Avelino. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento no 179 de 2014. Para que seja estudada a possibilidade da construção de uma cobertura na quadra do bairro Santa Luzia I, Vila Mariana. Requerimento no 180 de 2014. Para que seja estudado a possibilidade de instalação de uma academia ao ar livre e um playground no bairro Odeia da Serra. Requerimento 182 de 2014. Requerimento 181 de 2014. Reiterando o requerimento 272 de 2013, de 26 de 13 de 2013. A respeito da construção de uma praça central... cuja área institucional já está destinada para tal propósito, no bairro Aldeia da Serra. Requerimento 182-2014, reiterando o requerimento 646-2013, de 4 de 6 de 2013, pedindo o estudo da criação de uma secretaria para regularização de bairros e loteamentos irregulares no município. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Milton Garcês Gandra. Solicito que o primeiro secretário proceda a leitura. Requerimento 183-2014, Seletíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, vereador que se subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa, requer à mesa ouvir o plenário que seja permitido o uso do plenário para a apresentação do projeto Despertarte, Conviver, que será realizado no dia 1º de abril do corrente ano, às 19h30, com a finalidade de propagar a inclusão social e de cidadania, a partir da condição da pessoa com deficiência. Vereador Milton Garcês Gandra. Requerimento 184-2014, requer informações sobre a efetiva implantação do acesso São Paulo no bairro de Piedade. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos do vereador Ricardinho Lima. Solicito que o primeiro secretário proceda a leitura. Requerimento 185-2014, requer informação sobre a recuperação da ponte localizada na estrada Fortaleza, na altura do número 1511, bairro Mina do Carvão. Requerimento 186-2014, solicita informações sobre a possibilidade de ser instalado um redutor de velocidade na rua Rubens Pereira Marques, no CDHU, bairro Nova Caçapava. Requerimento 187-2014, requer informação sobre a colocação de braços de luminárias nos postos localizados na rua Maria José Alves da Silva, bairro Sapé 1. Requerimento 188-2014, requer rondas ostensivas da Polícia Militar, no bairro Paiol e Adjacentes. Requerimento 189-2014, requer informação sobre a recuperação da ponte do Jardim Primavera, localizada na rua Ari Barroso, no bairro Jardim Primavera. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Está em votação. Aprovado. Encaminha-se. Requerimentos do vereador Paulo Roberto Amaralão Freire, solicito do primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento 190-2014, requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre a elaboração de plano de carreira e remuneração para os servidores do município de Caçapava. Requerimento 191-2014, solicito informações sobre o incentivo aos produtores rurais e o programa Agricultura Familiar, no município de Caçapava. Requerimento 192-2014, requer informações à Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava sobre o número de ambulâncias que são de sua propriedade e sobre os critérios adotados para o transporte de pacientes em situação de emergência. Requerimento 193-2014, requer informações ao chefe do Poder Executivo sobre as execuções fiscais realizadas pela Prefeitura Municipal de Caçapava no período de 1 de 1 de 2013 a 1 de 3 de 2014. Requerimento 194-2014, requer um fundamento no artigo 152-6 do Regimento Interno desta Casa a inclusão do Projeto de Lei Complementar nº 4-2014, que dispõe sobre modificação do anexo 2 da Lei Complementar nº 109-1999, na ordem do dia da sexta sessão ordinária do ano. Eu solicito as lideranças partidárias, para a aprovação do requerimento. Presidente, nº 194-2014. PRD é favorável. PT favorável. PSC favorável. PSDB favorável. PROS favorável. PSD favorável, Sr. Presidente. O PTN é favorável, Sr. Presidente. Está em votação. Está em discurso. Fica franqueada a palavra o autor da propositura. Com a palavra o vereador Paulo Lafreide. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos os presentes. Eu venho a esta tribuna para falar destes cinco requerimentos que eu entrei hoje nesta casa. Vou começar falando sobre o primeiro requerimento, 190, sobre o plano de carreira que nós estamos tentando, cobrando o prefeito que ele mande para a Câmara aqui, para a gente aprovar, que eu acho que na campanha, acho que todos os vereadores foram cobrados, e eu acho que os servidores têm o direito, já foi montada uma comissão para montar este plano de carreira, e os funcionários públicos, eu acho que já cobrou todos os vereadores aqui, e eu estou cobrando em requerimento ao prefeito, para que ele mande este plano de carreira, que nós já estamos esperando desde o ano passado, para que a gente possa analisar, debater, e aprovar este plano de carreira aos servidores. Outro requerimento, 193, estou requerendo informações ao chefe do Poder Executivo sobre as execuções fiscais. Por quê? Como eu coloquei um vídeo, acho que foi na sessão, há umas duas semanas atrás, que o próprio prefeito, ele era contra as execuções fiscais. Ele questionava os promotores que executavam as dívidas dos munícipes. Então, eu estou entrando com o requerimento aqui, solicitando dele, quantas execuções fiscais foram movidas pelo Poder Executivo, no período de 1 de 1 de 2013, até 11 de 3 de 2014. Eu quero saber dele, no tempo dele, quantas execuções ele já realizou. Nós já sabemos que foram muitas, mas agora que ele não é vereador, ele é prefeito, ele pensa diferente. E eu estou sabendo também, que ele andou perdendo execuções pelo prazo. Estou sabendo, e estou entrando com uma perguntinha para ele aqui, foram propostas execuções fiscais referentes ao inadimplente do parcelamento de débitos firmados no ano de 2008. Eu estou sabendo que ele perdeu o prazo dessa execução daqueles munícipes que deviam e deveriam ser executados no ano de 2008. Porque depois de 5 anos, 5 anos, ela caduca. Não é isso? Prescreve, né? Então, eu estou sabendo que ele perdeu e ele não gostou de ter perdido as dívidas de 2008. Então, eu estou perguntando para ele aqui se ele perdeu o prazo mesmo e o porquê. Olha, para você ver, ele não gostava, agora ficou bravo porque o pessoal jurídico dele perdeu o prazo de 2008. Estou entrando com outro requerimento. Aqui nesta casa. solicitando informações sobre o incentivo aos produtores rurais e o programa da agricultura familiar do município de Caçapava. O que eu já questionei bastante sobre essa secretaria, que é a de indústria, comércio e agricultura, que é a mesma secretaria. Que essa secretaria, eu estou entrando com um questionamento, se pelo menos nessa secretaria, quais são os programas de desenvolvimento desenvolvidos pela Secretaria de Indústria e Comércio, referente ao programa de incentivo à agricultura familiar. Se pelo menos essa secretaria, ela está fazendo um trabalho na área de agricultura. Porque nessa secretaria eu já cobrei bastante, que é o secretário, aonde eu já coloquei também vídeo também falando do prefeito, que ele, quando era vereador, ele falava que a gente tinha que correr atrás das indústrias, teria que doar áreas para trazer indústrias, mas depois que ele se tornou prefeito, tudo ficou muito difícil. E essa secretaria de agricultura, que é a mesma responsável pela indústria e comércio. Porque já que eles não conseguem doar áreas, não sabem doar áreas, não sabem trazer empresas, eu quero saber deles se pelo menos eles estão incentivando a agricultura familiar. Só no próximo requerimento. Eu queria falar também que eu entrei com o requerimento, muitos companheiros aqui assinaram, para a gente colocar em pauta, em primeira e segunda votação, sobre o meu projeto, que eu acho que todos os vereadores estão de acordo aqui, sobre o meu projeto da pedreira, que nós vamos colocar em votação em primeira e segunda votação. Nós estamos colocando em votação, para que antes que surja essa pedreira, nós já estamos colocando em votação, para impedir o surgimento dessa pedreira aqui em Caçapava. Presidente, essa é a minha consideração. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimento do vereador Arnaldo Lopes Pestana Neto Júnior. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura. Requerimento 195-2014. Requer colocação de espaçadores de fios de alta tensão na rua Petronilha Araújo de Souza, Chácara dos Ipês. Requerimento 196-2014. Requer informações sobre a falta de plantão noturno de drogarias em Caçapava. Requerimento 197-2014. Requer estudos para a segurança de pedestres na rotatória de saída do túnel. Laurentino Marcondes. Diminuição de velocidade de veículos dentro do túnel. E colocação de obstáculos para a travessia de pedestres no local correto. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Com a palavra o vereador Arnaldo Neto. Eu solicito que o vice-presidente assuma, pois desejo me ausentar. Assuma essa presidência com a palavra o vereador. Sr. Presidente, colegas, pessoas presentes, pessoas que nos acompanham através do sistema da internet. Boa noite a todos. Eu quero destacar, Sr. Presidente e colegas, o requerimento que trata sobre as drogarias no município de Caçapava. Já de um tempo que nós não temos o plantão das farmácias e drogarias em nossa cidade. E no último mandato, inclusive a vereadora Neide Palmeira, ela trabalhou bastante, se empenhou bastante com relação a isso. Mas, infelizmente, não chegou num resultado positivo. Então, eu retomo esse assunto, porque as pessoas nos cobram bastante. Até pensando que é o vereador o responsável por isso, da drogaria não abrir. Mas, na verdade, é uma determinação que eles fizeram entre os proprietários de farmácias. E, não oficialmente, mas, segundo as informações, por falta de segurança no nosso município. Por isso, eles não abrem as suas portas, ou não ficam de plantão, ou não fazem um rodízio no plantão, para atender a população. Então, eu solicito, através desse requerimento, informando ou pedindo à associação comercial do nosso município, uma resposta oficial do não plantão das drogarias e farmácias em nosso município. As pessoas são atendidas no pronto-socorro, seja ele municipal, ou das redes da Unimed, ou Policlin. E, ao ter que comprar seus medicamentos, no horário da madrugada, a partir das 10, 11 horas, já não acham as farmácias e as drogarias abertas, tendo que se dirigir a Taubaté, ou a cidade de São José dos Campos, para adquirir os seus medicamentos. Então, esse requerimento, que era uma resposta da associação comercial, e depois nós estaremos trabalhando isso com os próprios proprietários das drogarias e farmácias, de acordo com essa resposta que será nos encaminhada, e também com a Polícia Militar do município de Caçapava, para tentar aumentar o plantão policial à noite, e oferecer um pouco mais de segurança aos proprietários de farmácias e drogarias, para que elas fiquem abertas, atendendo a população. O que não pode, é uma cidade que caminha para quase 100 mil habitantes, não ter esse atendimento noturno. Isso nós não podemos aceitar. A cidade chega, nós trabalhamos para que ela se desenvolva, e o comércio tem que acompanhar esse desenvolvimento. E desenvolvimento no comércio é atendimento de qualidade. E as drogarias e farmácias estão devendo isso para a nossa população. São as minhas considerações. Está em votação. Aprovado. Encaminha-se. Requerimentos do vereador Reginaldo Sena. Solicito que o primeiro secretário faça a leitura. Estando presente o vereador Miltinho, peço que o mesmo assuma a presidência. Requerimento 198-2014. Requer informações sobre o atendimento realizado a munícipes no dia 10 de março, no bairro Paio. Requerimento 199-2014. Requer informações sobre o concurso público para vigia, a ser realizado pela Fundação de Saúde e Assistência do município de Caçapava, Fusã. Requerimento 200-2014. Requer informações sobre a viabilidade de aumentar o número de linhas e de ônibus que atendem a grande Vila Minas Jesus, especialmente o Parque Eldorado e o Pino Ziriguassu. Requerimento 201-2014. Requer informações sobre a viabilidade de expansão do PSF do Pino Ziriguassu para atendimento da nova demanda de moradores. Requerimento 201-2014. Requer informações sobre erros operacionais ocorridos na estação elevatória de esgoto da Sabesp, existente no Parque Residencial Pino Ziriguassu 1. Então, franqueada a palavra... Peça a palavra, Sr. Presidente. Com a palavra, o vereador Reginaldo Sena. Com a palavra, o vereador Reginaldo Sena. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, amigos de trabalho aqui e munícipes presentes. Eu vou mostrar um vídeo aí, Sr. Presidente. Vou mostrar, vou expor um vídeo aí, para a gente dar sequência nesse requerimento aqui, que de todos os requerimentos, o mais importante que eu considero aqui seja esse primeiro aqui, e esse 198. Vamos prestar atenção aí. Eu venho batendo nisso desde quando entrei nesta casa. Eu venho batendo nisso desde quando entrei nesta casa. Falando de saúde. E na cabeça daqueles que querem enganar o povo e querem continuar enganando, falam que é a melhor saúde do Vale do Paraíba. Tem a cara de pau de dizer que é referência do Vale do Paraíba. Eu fico envergonhado de ver tudo o que vem passando no município. Então, essas aí são as minhas palavras também. Eu estou vergonhado de estar na cidade de Caçapava, com essa saúde que se encontra hoje no nosso município. Eu, todo dia, eu recebo ligações de denúncia, de postinhos, de médico que está se afastando, de pessoas que estão sendo mal atendidas, o descaso que estão fazendo com a população de Caçapava. E hoje, o prefeito Henrique Rinco, ele tem coragem de falar que a melhor saúde do Vale se encontra em Caçapava. Não, eu acho que nós, munícipes de Caçapava, a gente tem muita força, por isso que a gente não morre. É difícil morrer aqui, porque com a saúde dessa aí, da maneira que estão atendendo os munícipes, é brincadeira. Olha, essa ontem, eu passei uma dificuldade aqui em Caçapava, que eu não gostaria para ninguém. Bem, eu fui em piedade, dona Maria Francisca da Silva, ela começou a passar mal de madrugada, oito horas da manhã, ela pediu uma ambulância para o postinho de piedade, oito horas da manhã. Essa ambulância, até oito e meia não tinha aparecido, aí, oito e meia da manhã, a enfermeira Luciana pediu novamente a ambulância e falou que já estava em caminho. Essa ambulância, gente, foi chegar a dez e meia da manhã. A pessoa já estava passando mal. Então, o que aconteceu? Infelizmente, essa pessoa veio a falecer. Certo? Então, o que eu falo? É longe, era lá no Paiol, tudo bem, mas daqui no Paiol, não pode demorar mais de meia hora uma ambulância. Era uma pessoa humilde, pobre, e aconteceu isso aí. Essa falta de respeito. Então, quando o vereador Henrique Rinco falava de vergonha, que tinha vergonha do prefeito, hoje eu posso falar isso dele. Certo? Porque hoje eu posso falar isso aí. Isso aí, cara, foi uma missão de socorro. E sabe o que aconteceu de um mais grave? Se esse vereador não estivesse lá, eles iam falar que essa mulher não morreu dentro de casa. Morreu em trajeto, porque eles chegaram aqui, dez horas e cinquenta e quatro minutos que chegaram na fusão. Faltava seis minutos para as onze. Para quem estava pedindo socorro oito horas da manhã, aí fica difícil. Senhor presidente, fica difícil. Qualquer um de nós aqui vai morrer desse jeito. Dessa maneira, vai morrer. Então, poxa, eu venho subir nessa tribuna, não é que eu quero falar mal do prefeito. Não, eu quero que ele tome atitude. Porque ele sabia de todos esses problemas quando ele era vereador. Hoje ele é prefeito e não resolveu nada. Nada. Então, simplesmente eu quero, novamente subir nessa tribuna, eu quero respeito com os munícipes de Caçapava. A gente não pode ficar ajudando o rico aqui. Tem gente que precisa. Precisa na ambulância. Porque se essa senhora tivesse um carro, ela tinha chegado. Não vou falar que ela ia sobreviver. Mas ela tinha, pelo menos, tinha sido socorrida. Sabe, isso aí é um respeito com a família, com a própria dona Maria, que veio em óbito. Então, a única coisa que eu estou pedindo, senhor presidente, respeito com os munícipes de Caçapava. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Requerimentos da vereadora Reinalma Montalvão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Requerimento número 203-2014. Requer informação sobre projetos de lei número 111, 112, 113 e 114 de 2013. Requerimento número 204-2014. Requer que intensifique rondas ostensivas no bairro Vilagem das Flores e adjacências. Requerimento número 205-2014. Requer a colocação de braços e luminárias nos postos da rua Miquelina Riso, Portal da Mantiqueira. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Com a palavra, a vereadora Reinalma Montalvão. Senhor presidente, nobres vereadores todos presentes. Nós votamos no final do ano quatro projetos de regime de urgência do Executivo. Projetos de número 111, 112, 113 e 114. Projetos esses que versam sobre a concessão de verba para as entidades sociais de nosso município. E eu estou querendo, através desse requerimento, saber quais as instituições receberam. Porque, para as instituições receberem a subvenção do ano seguinte, é necessário que elas prestem conta da última parcela recebida no ano anterior. Então, eu quero saber quais já receberam, quais já prestaram contas. E se tem alguma que não recebeu, que não prestou conta, o que está acontecendo. Porque, muitas vezes, a gente ouve coisas e é melhor nós buscarmos a informação correta para a gente poder estar aí orientando e informando corretamente. Na Mantiqueira, nós temos o final de uma rua, da Michelina Fiaroulo Riso, que está às escuras. Tem os postes, mas não tem o braço de luminária. E o pessoal que reside lá, os munícipes que residem lá, estão tendo dificuldades. Então, já fiz indicação sobre isso. Agora estou fazendo em forma de requerimento para ver se a gente tem uma resposta para poder estar passando para as pessoas que residem lá. São essas minhas considerações. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimento. Requerimentos do vereador Marcelo Prado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento número 209-2014. Requer com fundamento no artigo 152, parágrafo 6º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçapava, a inclusão do projeto de resolução número 8-2014, que acrescenta dispositivos à resolução número 3-2006, Regimento Interno da Câmara Municipal de Caçapava e das outras providências. Requerimento número 208-2014. Requer de maneira reiterada informações sobre o mercado municipal de Caçapava. Fica franqueada a palavra ao autor da propositura. Com a palavra o vereador Marcelo Prado. Sr. Presidente, novos vereadores, população presente, boa noite. Sr. Presidente, este vereador vem à tribuna dessa casa para estar falando de um requerimento. Um requerimento 208-2014, em que eu reitero uma solicitação feita no ano de 2013 sobre o mercado municipal. Na ocasião, este vereador fez o requerimento 1032-2013, em que ele solicitou o mapa dos trabalhadores autônomos que ocupam e exercem atividade no espaço físico da feira livre, realizada aos sábados, no galpão e nas ruas paralelas ao mercado municipal de Caçapava, com suas respectivas atividades comerciais, bem como dados quanto às suas inscrições municipais e locais de residência fixa. Então, Sr. Presidente, este vereador, de forma reiterada, ele faz novamente este requerimento. Por quê? Como resposta, o chefe do Executivo se omitiu, não respondeu e não enviou este mapa a este vereador. E, inclusive, eu gostaria de solicitar, Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar que esta casa passe a tomar algumas providências, que, na ocasião, nós não conseguimos ter acesso a estes documentos. E é um direito do vereador, eu gostaria de solicitar, inclusive, a V. Exª, que é um direito do vereador ter a documentação solicitada pela Prefeitura. E, como resposta, foi enviado este vereador, naquela ocasião, que o documento, o mapa, encontrava-se disponível no mercado municipal. Esse vereador fez questão de ir lá no mercado municipal e não existe este mapa. Então, o prefeito, inclusive, a informação que foi prestada a esta casa foi uma informação inverídica. Não é verdade, é uma informação, posso até considerar, salvo o melhor juízo, como falsa. Por quê? Este vereador foi até lá e o servidor concursado que lá estava falou, não existe mapa. Inclusive, não sei se V. Exª lembram, eu até apresentei no telão desta casa, atrás do requerimento constava um carimbo da Prefeitura Municipal, dizendo que não era para o servidor, eu ainda tenho essa cópia, não era para o servidor enviar nenhum documento do requerimento. Então, eu estou pedindo novamente, de maneira reiterada, e agora, se não vier, eu gostaria que essa casa tomasse providências, providências regimentais e legais, que se encontram na nossa lei orgânica, fosse previsto que a presidência, não só a mesa, como a casa, como um todo, tomasse as providências, porque essa documentação é um direito de cada vereador, e vereador não tem que ir buscar documento nenhum, tem que ser enviado, porque isso faz parte do regimento interno da casa. São essas minhas considerações, Sr. Presidente. Está em votação. Aprovado. Encaminhe-se. Requerimentos. Eu solicito as lideranças partidárias sobre o requerimento 209, barra 2014. 2014, para que seja aprovado o projeto de resolução número 8, barra 2014. Inclusão na ordem do dia. O PSD é favorável, Sr. Presidente. PSC é favorável, Presidente. PSDB é favorável, Presidente. PT é favorável, Sr. Presidente. O PTN é favorável. O PRB é favorável. O Partido Próximo é favorável, Sr. Presidente. sendo todos favoráveis será colocado em primeira e segunda discussão na ordem do dia dessa noite requerimento do vereador Lúcio Mauro solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura requerimento 206 de 2014 requer o envio de ofício ao nobre secretário de meio ambiente do estado de São Paulo Bruno Covas o pedido de envio de material escolar destinado a educação ambiental nas escolas da rede estadual e municipal ao município de Caçapava requerimento número 207 de 2014 requer informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caçapava a respeito de convênio da prefeitura municipal com a UNIP para estágio obrigatório aos profissionais da área de saúde fica franqueada a palavra ao autor da propositura com a palavra o vereador Lúcio Mauro Boa noite presidente boa noite novos vereadores munícipes presentes senhor presidente estou entrando com esse requerimento relacionado ao meio ambiente porque algumas semanas atrás eu entrei com um pedido aqui uma indicação com o prefeito para que fosse instalado nas escolas municipais e estaduais o ensino relacionado ao meio ambiente então eu estou entrando com esse novo requerimento para o deputado estadual licenciado e secretário hoje de meio ambiente do estado de São Paulo Bruno Covas o comprometimento sobre o envio de material didático voltado ao ensino de meio ambiente no ensino fundamental estadual e municipal esse através desse requerimento dessa ação será cedido material para abrir espaço de leitura nas escolas visando atender as unidades escolares do município e que preparem nossas crianças para o futuro e para cuidar do nosso meio ambiente e meu segundo requerimento presidente nós estamos esse vereador esteve em contato com a diretoria da Unip e nós sabemos que lá há um convênio entre faculdade e município para que os alunos de principalmente nutrição e fisioterapia eles possam prestar serviço no seu último ano de faculdade que eles tem que cumprir essa carga horária essas duas atividades não tem custo nenhum para o município então eu acho muito importante que a prefeitura o mais rápido possível procure fazer esse convênio para que venha para o nosso município dar oportunidade para esses alunos prestar a sua carga horária no estágio e também vai trazer benefícios para o município essas são minhas considerações presidente está em votação aprovado encaminhe-se projeto de lei número 28 barra 2014 autor prefeito municipal solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da emenda altera a lei municipal 34 95 de 12 de setembro de 97 projeto de lei número 27 barra 2014 autor prefeito municipal solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da emenda autorizando o executivo municipal a celebrar convênio e liberar subvenção a entidade que especifica com recursos transferidos pela empresa via pol limitada projeto de lei número 26 barra 2014 autor prefeito municipal solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da emenda autorizando o executivo municipal a celebrar convênio e liberar subvenção a entidade que especifica com recursos transferidos pela empresa bandeirante energia sa as comissões para o devido parecer esgotado o material do expediente fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 10 minutos para explicação pessoal ninguém se manifestando com a palavra o vereador Paulo Lanfredi eu volto a essa tribuna para comentar sobre o último requerimento que eu não consegui falar na parte do requerimento é o meu requerimento 192 de 2014 foi bom eu deixar para agora que esse requerimento também eu vou questionar sobre uma proposta de campanha que é onde o nosso prefeito quanto era vereador ele pensava diferente e expunha muito e falava bastante como vereador da FUSAM e da saúde e que hoje eu acho que ninguém está vendo e eu não consigo provar nenhuma mudança principalmente na FUSAM então sobre o acontecimento dessa senhora lá na no bairro do no bairro do Paiol eu estou entrando com esse requerimento questionando a FUSAM quantas ambulâncias ela tem no pronto atendimento que são utilizadas pela FUSAM qual o número de ambulâncias quantos quantos veículos são quantos veículos estão em funcionamento que nós estamos sabendo a gente sabe dos funcionários dos próprios funcionários que existe mais ambulância quebrada precisando fazer a manutenção colocar em funcionamento do que as ambulâncias que estão funcionando nós estamos sabendo que existe uma ambulância funcionando então eu estou entrando com esse requerimento para a gente questionar e ver se né vereador se eles respondem a verdade aqui para a gente e quantas ambulâncias são disponibilizadas para os atendimentos emergenciais no pronto-socorro adulto e quantas no pronto-socorro infantil e se outro departamento utiliza essas ambulâncias que nós sabemos também que essa pouca ambulância essa única ambulância ainda é usada para levar as pessoas quando precisa fazer um exame vai para a Unimed vai tirar uma chapa e deixa de atender que nem aconteceu o caso da dona Maria que entrou em óbito e que quando esse prefeito subia nessa tribuna ele praticamente fez a campanha dele falando sobre a fusã era fácil que agora prefeito pensa totalmente contrário a saúde está é uma das melhores do vale está tudo certo eu estou cobrando até agora a reforma a reforma no centro cirúrgico da fusã hoje tem pessoas esperando para ser operada porque o centro cirúrgico não está pronto a cozinha que eu já questionei desde o ano passado até agora não começou a reforma agora falar que é honesto expor eu acho que é fácil ficar falando agora falar qualquer papagaio fala qualquer um fala quando subia aqui a fusã não prestava era o lugar onde ele falava questionava muito vereador você tinha que colocar um vídeo falando da trinca eu nunca conhecia a trinca mas ficou marcado comigo a trinca por causa de tanto que o nosso prefeito falava da trinca era bonito ele falar da trinca então a trinca era toda poderosa amandona e hoje existe quem lá existe uma pessoa acho que pior que a trinca pior porque um contador tomar a frente de um hospital sem experiência nenhuma uma pouca vergonha o currículo dele não servia para tomar conta nem de um postinho quanto mais de um hospital e está mostrando aí não fez uma melhoria pelo nosso hospital nós só temos as reclamações agora acontece uma morte por causa de uma ambulância gente uma pouca vergonha hospital ter uma ambulância em funcionamento agora pergunta prefeito o senhor é tão honesto o senhor expõe muita honestidade pede para o como que é ele o Maurício ele é o que na FUSAM presidente da FUSAM vamos ver se o Maurício vai ter coragem de responder esse requerimento prefeito falar qualquer um fala eu quero que o senhor comece a mostrar que o senhor é honesto a mostrar tudo que o senhor falava aqui tudo que o senhor era contra eu quero que o senhor comece a expor porque toda sessão eu vou começar a expor os vídeos dele que quando ele ficava falando aqui eu vou começar a falar não vou nem levantar mais nada eu vou pegar começar a levantar a vida de cada sessão dele e vou começar a colocar do jeito que está hoje a nossa cidade do jeito que ele está administrando em cima do que ele falar porque falar é fácil prefeito para de falar um pouco de honestidade e começa a mostrar mais mostra mostra nós já estamos cansados do senhor de falar honesto honesto eu estou começando a duvidar da sua honestidade prefeito começando a duvidar da sua honestidade eu acho que não é só esse vereador que está começando a duvidar da sua honestidade não prefeito por favor silêncio a plateia o senhor está decepcionando caçapava toda esses municípios estão ficando de saco cheio estou ouvindo em toda a cidade aí a decepção porque quando o senhor era vereador o senhor falava uma coisa agora que prefeito o senhor passou subiu no salto o senhor está pensando de outra maneira então vamos lá prefeito para de falar um pouquinho e age porque olha o senhor não é aquela pessoa que o senhor falava não viu presidente essas são minhas considerações continua franqueada a palavra dos senhores vereadores peça a palavra senhor presidente com a palavra o vereador Reginaldo Sena volto a tribuna aqui senhor presidente na hora que eu que estava o vídeo aí eu não consegui não deu tempo de eu falar tudo referente isso aí hoje hoje eu tenho uma outra maneira de pensar e vou procurar o presidente do conselho da FUSAM eu vou tentar saber quem que é o presidente da FUSAM presidente do conselho vou procurar vou procurar o presidente do conselho tem tem presidente do conselho eu vou procurar ele eu vou procurar ele e vou pedir para ele me ajudar nessa investigação porque que a ambulância demorou tanto tempo se foi com certeza foi uma missão de socorro mas eu vou procurar o presidente vou descobrir quem que é o presidente do conselho e e vou correr atrás para ver se ele me ajuda deve ser como foi escolhido como presidente do conselho deve ser uma pessoa rígida uma pessoa que gosta da coisa séria e eu vou procurar esse presidente vou descobrir quem que é e vou pedir ajuda para ele certo aí a semana que vem eu já vou até falar o nome do presidente quando eu descobrir quem que é do conselho aí eu vou falar nessa tribuna aqui certo outra coisa que eu gostaria de falar que todo mundo vai nos meios de comunicação de caçapava e fala que a saúde está uma maravilha que os medicamentos estão uma maravilha eu não tirei nem xerox disso aqui se o prefeito estiver vendo eu não tirei nem xerox isso aqui é original certo munícipes que chega lá não tem insulina não tem seringa descartável quanto custa seringa descartável 10 centavos cada uma então olha gente realmente está faltando respeito com os munícipes de caçapava e principalmente quem está precisando certo então vamos tomar providência nisso aqui se o senhor perder algum incentivo e quem foi responsabilizar quem está fazendo esse serviço errado procurar profissionais para pôr principalmente em cima disso aqui para não perder nenhum incentivo outra coisa que eu gostaria de falar senhor presidente foi mais 550 famílias por Pinas e Iguaçu 2 e o postinho que era do Pinos 1 que está localizado na Vila Menino Jesus continuou o mesmo com a mesma quantidade de médico com as mesmas enfermeiras eles estão sobrecarregados inclusive o comentário que médicos já querem se afastar daqui de caçapava por não ter nenhum incentivo por ter ninguém para ajudar será que não está na hora do prefeito tomar atitude mandar pôr um postinho lá no Pinos para ficar mais perto porque lá agora está um número enorme de pessoas tem quase 5 mil pessoas lá então essa é a hora de nós vereadores cobrar isso do prefeito montar um pronto atendimento ali um PSF tá eu conto com a colaboração de todos os vereadores que a gente fale da mesma maneira com a mesma língua para a gente tentar conseguir um PSF lá na no Pinos e Iguaçu 1 e 2 tá essas são minhas considerações obrigado continua franqueada a palavra aos senhores vereadores essa palavra seu presidente com a palavra o vereador Ricardinho boa tarde senhor presidente boa noite vereadores que compõem a mesa vereadores presentes e a população senhor presidente para concluir até o que o vereador Paulo começou e o vereador Sena estava navegando agora ali na internet e pude observar que o conselho administrativo da FUSAM ela é composta de 90% de funcionários da prefeitura então o senhor o senhor prefeito ele não pode dar uma desculpa que ele não sabe porque hoje quem faz parte do conselho da FUSAM viu vereador é simplesmente os funcionários da prefeitura os braços direitos do prefeito então não adianta amanhã alguns deles que fazem parte Guilherme Matarese Sulivan o Júnior a Marta tá é Marco Antônio Chagas Marcio Estatute Glauco Spinelli então são funcionários do prefeito então não tem como ele falar que ele não sabe do problema da FUSAM porque lá realmente existe um grande problema tá então essas são as minhas considerações senhor presidente obrigado continuem a franqueada a palavra aos senhores vereadores ninguém se manifestando eu declaro encerrado o expediente tribuna livre havendo inscrição para o uso da tribuna livre convido o senhor Carlos Roberto Ventura para fazer uso da tribuna livre informo ao senhor Carlos Ventura que o uso da palavra é pelo prazo de dez minutos podendo ser prorrogado por mais cinco minutos com aprovação do plenário informo ainda que o ocupante da tribuna livre é responsável civil e criminalmente pelos conceitos que emitir tem a palavra o senhor Carlos Ventura boa noite senhores vereadores boa noite senhor presidente boa noite população de caçapava é um ponto muito forte dentro de uma democracia senhor presidente e eu acredito até que seja um pilar dentro de um regime democrático é o cidadão consciente é o cidadão que está sentado aqui interessado em saber o que está sendo aprovado ou não aprovado na cama são cidadãos que aqui estão presentes que elegem os senhores políticos o senhor sabe mais do que eu que são eles que elegem eu também dei meu voto aos candidatos isso é democracia então todos os cidadãos são pilares de uma democracia e o cidadão consciente é muito mais do que pilar ele é uma pessoa participativa se a cidade vai mal ele se manifesta não por amor ao político mas por amor a cidade ele não se manifesta eu solicito por gentileza sem manifestação para a gente ouvir a palavra do senhor Carlos Ventura obrigado senhor presidente ele não se manifesta pelo amor que ele tem ao partido não mas é o amor que ele tem pela cidade e é o que me traz aqui senhor presidente quando eu vejo uma ameaça como a instalação novamente isso nós tivemos no governo do doutor Paulo Roberto doutor Paulo Roitberg tivemos essa ameaça a câmara municipal na época ficou quieta não se manifestou e nós conseguimos graças ao apoio da população que essa pedreira não se instalasse na nossa querida cidade de Caçapava hoje esse fantasma começa a acordar através de um quarto poder um quarto poder que eu vejo como ameaça à democracia de todos nós que é o poder financeiro mais do que o poder legislativo mais do que o poder executivo e mais do que o poder judiciário é o poder econômico que cala vozes que compra pessoas que manda destruir que manda matar vai aqui minhas homenagens ao Chico Mendes nesse momento um homem que batalhou reconhecidamente internacionalmente reconhecido pelo meio ambiente principalmente pelo aquele camarada que era um extrativista consciente que não destruia aquilo que ele precisava da natureza ameaça de uma pedreira para a nossa cidade e desafio todos os dez vereadores a subirem aqui nessa tribuna e mostrar para a população o que que uma pedreira traz de benefício para a nossa cidade melhora a saúde melhora a educação melhora o emprego não vejo lógica de alguém estar manipulando nos bastidores a chegada de uma pedreira na nossa cidade desafio repito a qualquer um dos senhores a subir na tribuna e tentar mostrar que existe um interesse existe algo que realmente beneficie a nossa cidade de Caçapava não sei quem pode estar sendo beneficiado cabe a justiça cabe a polícia federal cabe ao MP não cabe a mim mas eu não sei quem está interessado porque quem está interessado em pedreira e outras coisas e outras atividades que degradam o meio ambiente não ama Caçapava não ama seja político seja empresário não ama a cidade quem quer trazer uma pedreira assim como quem trouxe na época a FAER é porque não ama a cidade está lá duzentas mil toneladas de escória de chumbo para quem resolver o empresário que instalou está confortavelmente na sua casa com ar condicionado e longe de chumbo deixou o chumbo para nós e agora na questão da pedreira senhores vereadores eu quero inclusive dizer ao vereador Lúcio fiquei muito feliz pelo seu projeto de colocar educação ambiental nas escolas fantástica ideia mas se de repente não tiver meio ambiente mais para ser preservado porque que adianta a educação ambiental vai dar educação ambiental para criança para preservar dizendo que está sendo preservado o que justamente na hora que o projeto o senhor pode ser aprovado vai ser instalada uma pedreira para destruir senhor presidente senhores vereadores população de Caçapava mais de sete quilômetros de Serra da Mantiqueira por setenta e cinco anos e essas pessoas esses empresários eles gostam de peitar as leis gostam de peitar os senhores vereadores porque eles fazem parte do quarto poder poder financeiro na época o empreendedor que estava tentando abrir a pedreira ele tinha conseguido uma licença de pesquisa não é licença de lavra conseguiu uma licença de pesquisa e destruiu tudo abriu uma estrada de dez metros de largura não sei quantos de quilômetros de comprimento colocou lá postes de alta tensão transformadores e se não fosse ajuda de algumas pessoas reconhecidamente pessoas do ipuã que alguns deles estão presentes aqui porque sabem o que representa para eles essa ameaça e mesmo pela índole de cada um deles que eles não morassem tão próximo eles estariam aqui como muitas pessoas estão aqui que não moram próximo porque não é amor não é bairrismo é cidadania é fazer algo pela uma cidade uma população que está se aproximando aos cem mil habitantes então senhor presidente vejamos se interessa para alguns dos senhores a pedreira venha na tribuna e fale e receba a crítica do povo isso é democrático mas não se acovardem falem que a pedreira interessa a vocês aos senhores desculpe por causa de N motivos porque vai trazer benefícios para a nossa cidade mostre a esse que aqui fala que é um projeto interessante de ser aprovado mas eu não vejo nenhum benefício nesse empreendimento nenhum pelo contrário destruição total de uma área que pode ser usada para muitas outras coisas inclusive virador para levar os alunos lá para empreenderem sobre meio ambiente lá tem nascente de água correndo livremente lá tem animais silvestres lá tem a montanha tem a serra da mantiqueira para as crianças aprenderem sobre meio ambiente nada como uma aula no local muitas universidades já fazem já adotam esse princípio de aula no próprio meio ambiente e ainda mais eu estive num local aqui em Caçapava senhor presidente senhores vereadores e vi uma destruição que me indignou que me indignou as margens do Rio Paraíba tanto como a pedreira a extração de areia representa isso também doa quem doer extração de areia sinônimo de extração de areia principalmente para aquele empreendedor que não tem respeito é sinônimo de destruição senhores moram em Caçapava senhores podem ver como está o nosso Rio Paraíba do Sul né aqueles que moram em Taubaté sabem também porque lá também não foge do mesmo problema Jacareí Pindamonhangava só São José dos Campos que conseguiu manter-se livre da exploração da areia né por quê por quê porque não houve interesse só da municipalidade houve interesse de todos os vereadores né que se lançaram contra esse empreendimento como eu disse está coberto pelo quarto poder poder financeiro e conseguiram fazer com que lá na cidade não se extraia areia como seria bom para Caçapava se isso acabasse agora senhores vereadores como seria bom para a nossa cidade assim como a pedreira não vai trazer nenhum benefício para a nossa cidade quais são os benefícios que os portos de areia estão trazendo para a nossa cidade não estou falando de forma individual se é para esse ou para aquele cidadão para a nossa cidade está trazendo benefício senhores vereadores mostre para a população se os senhores conseguirem mostrar para a população que a pedreira é um bom empreendimento eu retiro o que eu estou dizendo aqui publicamente mas eu sei que não traz nenhum benefício senhor presidente e peço encarecidamente com todo o respeito que eu tenho a cada um dos senhores porque muitas vezes eu sou veemente nas minhas falas mas eu jamais ataco a pessoa do vereador jamais político todos os senhores sabem que se transforma em vidraça essa que é a verdade mas isso faz parte do processo democrático eu solicito ao plenário que conceda aprovação de mais cinco minutos ao orador aprovado mais cinco minutos muito obrigado senhor presidente obrigado senhores vereadores não vou me estender muito não quero como cidadão consciente da minha cidade uma cidade melhor não só no meio ambiente que a gente não vive só de meio ambiente não é presidente a gente vive tantas outras áreas que estão carentes na nossa cidade mas eu vou ficar mais em cima da área desse trabalho que a gente faz em Caçapava como cidadão há décadas desde quando o policiamento me proibiu de me manifestar diante da FAEA onde os que produziam leite os produtores de leite viraram tambores e tambores de leite ali em frente não sei quem que lembra disso mas eu estava presente então o policiamento proibiu calou a nossa voz entende hoje isso não é mais possível hoje a rede social nos ajuda a ir muito hoje nós podemos mostrar pela rede social através de foto através de argumento através do processo democrático através do espírito de liberdade que todo cidadão tem direito senhor presidente e se as vezes algum cidadão se manifesta de uma forma que fere o regimento interno dessa casa seja complacente senhor presidente sabe por que? porque é a indignação que leva o cidadão a gritar a se manifestar porque ninguém aguenta mais como está ninguém aguenta mais o pouco caso que esse povo vem recebendo das nossas autoridades senhor presidente senhores vereadores prende-se um cidadão porque roubou um pão para levar para o filho e deixa de repente um empreendimento como esse destruidor destruidor começar a circular nos bastidores e quando a gente acorda já está aprovado senhor prefeito o senhor muitas vezes olhando nos meus olhos diante de testemunha batendo no peito o senhor falou eu não vou permitir uma pedreira na cidade o senhor falou muitas vezes isso para mim olhando nos meus olhos então eu peço ao senhor também como autoridade como prefeito não permita que mais esse acontecimento triste para as gerações futuras que vão fazer parte do projeto do vereador Lúcio da educação ambiental nas escolas possam discutir sobre meio ambiente porque senão senhor presidente não vai ter o que se aprender vai ficar só nos livros meio ambiente se a gente não tomar cuidado vai ser assunto de biblioteca vai lá na biblioteca para saber o que é meio ambiente como hoje as crianças fazem para saber a respeito de muitos animais que estão vivendo nessa área da pedreira por enquanto porque muita criança não vai conhecer a nossa fauna não vai conhecer a nossa flora por causa da destruição então eu peço novamente a todos os senhores veja se os senhores conseguem mostrar para a população que esses empreendimentos portos de areia pedreira usina atômica qualquer outro tipo desses empreendimentos serve aos propósitos da nossa cidade que vem sendo destruída a cada dia muito obrigado senhor presidente nada mais havendo está encerrada a tribuna livre eu vou suspender a sessão por 15 minutos por desejo falar com todos os senhores geradores a sessão por 15 minutos a sessão por 15 minutos tá bom e aí e aí Obrigado. 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 Passaremos esse momento a ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum. Arnaldo Lopes. Presente. José Celso. Presente. Lúcio Mauro. Presente. Marcelo Prado. Presente. Milton Garcês Gama. Presente. Milton Aparecido de Oliveira. Presente. Paulo Lanfres. Presente. Reginaldo Sena. Presente. Reinaldo Montalvão. Presente. Ricardinho Lima. Presente. Encontro-se presente dez senhores vereadores. Presente dez senhores vereadores. Eu declaro aberta a ordem do dia. Por força de requerimento. Projeto de lei complementar número quatro barra dois mil e quatorze. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos pareceres. Aparecer da comissão de justiça e redação. Favorável. A emenda do projeto de lei complementar número quatro dois mil e quatorze. Dispõe sobre modificação no anexo segundo da lei complementar número cento e nove de mil novecentos e noventa e nove, que trata do zoneamento, uso e ocupação do solo do município. Projeto de lei complementar número quatro barra dois mil e quatorze. Está em discussão o projeto de lei complementar número quatro barra dois mil e quatorze. A emenda do projeto de lei complementar número quatro barra dois mil e quatorze. Então, hoje, com força de um requerimento, que não é o meu feitio ficar colocando o projeto em afogadilho, que eu sou contra, mas para a gente colocar o mais rápido em votação, porque se não a gente tardar muito com esse projeto, depois não adianta reclamar. Queria reforçar o que o ambientalista Carlos Ventura falou nessa tribuna. Um dos motivos que, ouvindo boatos na cidade, que eu junto com os vereadores, o Sena, o vereador Ricardo e o vereador Marcelo, que assumimos esse compromisso de colocar esse projeto nessa casa e brigar, porque, como o Carlos Ventura falou, essa terceira tentativa de trazer essa pedreira para Caçapava, já vem lá do governo do doutor Paulo, e que o meu pai, José Maria Lanfredi, na época, que ele comprou essa briga aqui dentro, a Câmara, porque ele foi um dos poucos aqui, junto com a força da população, que conseguiu reverter dentro dessa Câmara. Mas, o que eu acho, tenho certeza, pelas audiências que nós fizemos, nós não temos dificuldade hoje aqui na Câmara. Eu acho que nós estamos conscientes, não está tendo uma briga política interna aqui dentro. Então, eu queria passar, que nós estamos conscientes, os vereadores, fizemos a audiência, foi tranquilo, não é vereador Renan, foi tranquila a audiência, não trouxe debate, Então, nós estamos fazendo, criando essa lei, aprovando essa lei, para evitar que o mal surja na cidade, e que o prefeito, depois, vai falar assim, ah, não sabia, ah, podia. Então, antes disso, que nem eu li nas duas audiências, eu falei, prefeito, antes que o senhor depois não fique sabendo o que possa surgir na nossa cidade, então eu estou criando essa lei, para depois, o senhor não passar despercebido aí, que o senhor não ficou sabendo, que agora surgiu essa pedreira em Caçapava. Nós estamos conscientes que eu, até na fala que eu escrevi aqui no meu, na minha apresentação do projeto, eu escrevi assim, ah, por fim, solicito o apoio dos nobres colegas para que esse projeto seja aprovado, e espero que o senhor prefeito municipal não vete esse projeto, pois, se houver o veto, ficará claro que o senhor prefeito é favorável à instalação de pedreiras no município. Porque o nosso prefeito, muitas vezes, ele está misturando as coisas, principalmente quando vem desse vereador. Eu crio um projeto, aprova, chega na prefeitura e ele veta. Agora, prefeito, não mistura as coisas com esse projetinho dessa pedreira aqui, não, porque senão vai ficar feio para o senhor. O senhor vetar esse projeto dessa pedreira, vai tornar público, o senhor é a favor dessa pedreira em Caçapava. E como falou o nosso amigo ambientalista Carlos Ventura, o senhor vetar um projeto desse, o senhor não gosta da cidade, como o senhor fala que gosta. Ah, senhor prefeito, então, não faça essas brincadeiras do jeito que o senhor está vetando esses projetos desse vereador aqui, não. Porque eu sou a favor, eu coloquei esse projeto, comprei essa briga, junto com os vereadores, eu tenho certeza que nós vamos ter 10 votos de todos os vereadores, que nós não somos contra essa pedreira. Nós somos contra essa pedreira, lógico, mas desculpa, gente. Eu coloquei esse projeto para impedir que depois surja essa pedreira e o prefeito fala que não pôde fazer nada, que permitia uma instalação dessa pedreira em Caçapava. Então, está aqui, é um projeto, não é meu, eu vou ter um voto a favor, porque só com o meu voto eu não aprovo esse projeto. Então, esse projeto é de todos os vereadores, é da Câmara Municipal de Caçapava. E com certeza, se o prefeito sancionar, será um projeto do prefeito. Porque esse projeto não é da Câmara, não é da Prefeitura, esse projeto é para prevenir, para a gente poder impedir que esse mal, mais o mal, surja em Caçapava. E é um mal irreversível. Essa é uma excluzeração, presidente. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Reginaldo Sena. Voltei à tribuna aqui. Realmente, as palavras do Carlos Aventura são as palavras convincente e com experiência. Então, o que a gente tem que fazer? Nós somos um pouco mais jovens, não temos muita experiência referente ao meio ambiente, mas nós somos conscientes de uma coisa. Hoje, Caçapava, tem várias explorações aqui. Mas para favorecer meia dúzia de pessoas, isso aí não é bom para a nossa cidade. E com certeza, essa pedreira vai favorecer meia dúzia de pessoas. Que vão ganhar o nosso dinheiro aqui, vai pôr no bolso e vai gastar em outro lugar. Certo? Então, realmente, esse vereador é contra esse projeto. Nós encabeçamos junto... Eu imitei o Paulinho ali. Certo? Não, nós estamos contra essa pedreira, certo? E a favor do projeto, é lógico. Certo? Peço desculpa até por essa falha aí, mas estou até emocionado, porque, com certeza, nós vamos... Estamos esplanando isso aí aqui para os vereadores e estamos pedindo ajuda de todos. Isso aí não vai ser... Não vai favorecer nós, mas os nossos filhos, netos, né? Que estão para vir aí. Então, eu peço colaboração de todos. Esse aí é o meu questionamento, senhor presidente. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Ricardinho. Senhor presidente, senhores vereadores, volto novamente à tribuna. Senhor presidente, quando esses quatro vereadores entraram com esse projeto, foi através de algumas situações que nós escutamos na cidade que a nossa porteira estava aberta e até hoje tem a liberdade de qualquer pedreira se instalar na nossa cidade. Mas eu tenho certeza que agora nós já vamos aprovar essa proibição. Mas o que me chamou a atenção, senhor presidente, com certeza o prefeito também deve ter escutado isso. Por que esse projeto não partiu dele? Por isso que eu falo, a máscara dele está caindo, senhor presidente. São minhas considerações. Continua... Continua em discussão o projeto número 4, barra 2014. está em primeira votação. A votação é nominal e a maioria é absoluta. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Reinaldo Neto. Reinaldo Neto. Sim. José Celso. Sim. Lúcio Mauro. Sim. Marcelo Prado. Sim. Milton Garcia Esganda. Nilton Aparecido de Oliveira. Sim. Paulo Anfrejo. Sim. Reginaldo Sena. Sim. Reinaldo Montalvão. Sim. Ricardinho Lima. Sim. Projeto foi aprovado em primeira por unanimidade. Está em segunda discussão. Ninguém querendo discutir está em votação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Reinaldo Lopes. Sim. José Celso. Sim. Lúcio Mauro. Sim. Marcelo Prado. Sim. Milton Aparecido de Oliveira. Sim. Paulo Lanfredi. Sim. Reginaldo Sena. Sim. Reinaldo Montalvão. Sim. Ricardinho Lima. Sim. Aprovado por unanimidade que vá a sanção e promulgação do seu prefeito municipal. Projeto Projeto de resolução número 8 barra 2014 autor vereador Marcelo Prado. Solicito do primeiro secretário que proceda a eleitura dos pareceres. nove. Eu não voto. Conforme solicitação do senhor presidente a emenda do projeto de resolução número 8 2014. Acrescenta dispositivos a resolução número 3 de 2006 regimento interno da Câmara Municipal de Caçapava e da outras providências. Parecer da comissão de justiça e redação. Parecer favoráveis. está em única discussão com a palavra do vereador Marcelo Prado Sr. Presidente, nossos vereadores, população ainda aqui presente. esse projeto de resolução em que eu desde já agradeço os demais companheiros por terem votado o requerimento em que colocou esse projeto de resolução número 8 2014 na ordem do dia. Esse projeto visa fazer uma emenda ao regimento contemplando a nossa Câmara Municipal como a comissão permanente de defesa de direitos das pessoas com deficiência. Hoje nós não temos essa comissão nessa casa então matérias relacionadas ao tema ela fica sem o devido avaliação de uma comissão própria então além de agradecer os nossos vereadores esse vereador também pede a aprovação da matéria por isso em única discussão em única votação tamanha hoje nós no município já existe uma luta muito grande das pessoas com deficiência a vereadora Reinalma tem feito esse combate eu tenho certeza todos os vereadores aqui também tem casos específicos e tem suas batalhas aí em situações em que são procurados nos gabinetes então hoje no município de Caçapava a pessoa com deficiência está esquecida então como a gente a primeiro passo é se montar o que esse vereador entendeu seria montar nesta casa uma comissão específica para que se possa discutir cobrar e fiscalizar o tema ações políticas públicas para pessoa com deficiência então senhores nobres colegas mesa seu presidente eu peço solicito a aprovação da matéria devido a tamanha importância da mesma e seria o primeiro passo que essa casa estaria demonstrando para acolher esse tema tão importante que é o direito a defesa do direito das pessoas com deficiência cesse minhas considerações seu presidente continua em única discussão o projeto de lei número 8 barra 2014 a votação é nominal e a maioria é qualificada solicito ao primeiro secretário que posseda a chamada dos senhores vereadores Arnaldo Lopes sim José Celso sim Lúcio Mauro sim Marcelo Prado sim Newton Aparecido de Oliveira sim Paulo Lanfredo sim Reginaldo Sena sim Reinaldo Montalvão sim Ricardinho Nimo sim Milton Garcês Gando sim Aprovado por unanimidade que vai a sanção à mesa única discussão e votação de autoria do prefeito municipal Henrique Lorival Rinco opondo o veto total autógrafo do projeto de lei número 100 barra 2013 que denomina José Benedito Bueno a rua 2 no Chacaras Itamaraty está em discussão com a palavra vereadora Reinaldo Montalvão senhor presidente nomes vereadores a todos os presentes esse veto do senhor prefeito ele procede porque no Itamaraty todas as ruas já foram denominadas inclusive por essa vereadora e essa rua cujo o vereador estava denominando ela recebeu o nome de de Cavalcante todas as ruas do bairro receberam o nome de compositor cantor ator então todas as ruas desse bairro já encontram-se denominadas portanto o veto procede continuam em discussão ninguém querendo discutir o veto ele é secreto solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores é sim pela manutenção do veto e não contra o veto do senhor prefeito municipal Arnaldo Lopes José Celso Lúcio Mauro Marcelo Prato Marcelo Prato Milton Garcês Gantra Milton Aparecido Oliveira Paulo Lanfredi Reginaldo Sena Reinalma Montalvão e Cardinho Lima solicito aos vereadores Paulo Lanfredi e Reginaldo Sena para que faça a contagem dos votos e Reginaldo Sena o veto do senhor prefeito foi aprovado por nove votos a um comunique-se ao prefeito projeto de lei número 6 barra 2014 de autoria do vereador Arnaldo Pestana Neto Júnior denominando-se Roberto Roberto Hélio Raimundo Roberto blindado a via pública que especifica está em segunda discussão ninguém se manifestando está em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade ao prefeito ao prefeito para sanção e promulgação projeto de lei número 5 barra 2014 de autoria da vereadora Reinalma Montalvão dispondo sobre concessão de alvarado e regularização de obras e dando outras providências solicito do primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões e das comissões ali emenda parecer da comissão de justiça e redação favorável ao projeto parecer da comissão de obras e serviços públicos favorável aprovado as comissões está em em primeira discussão ninguém se manifestando está em votação aqueles que aprovam permaneçam comissão aprovado por unanimidade que vá segundo a discussão na próxima sessão projeto de lei número 8 barra 2014 do vereador Paulo Roberto Amaral Lanfredi instituindo a semana do combate e prevenção da catarata no município de Casapava solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões de a comissão de justiça e redação favorável parecer da comissão de educação saúde e assistência social favorável também seu presidente sendo os pareceres favoráveis está em primeira discussão ninguém se manifestando está em votação aqueles que aprovam permaneçam como estão aprovado por unanimidade que vá a segunda discussão na próxima sessão esgotado o material da ordem do dia fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de cinco minutos para tratar de assunto de interesse público com a palavra o vereador Paulo Lanfredi eu volto a essa tribuna para agradecer a todos os vereadores a todos que vieram aqui ajudar esse projeto esse projeto é nosso é de caçapava eu só queria colocar um pontinho de interrogação esse projetinho bom não veio da prefeitura porque diferente desses projetinhos bons não tem como contratar firma nenhuma para a prefeitura o prefeito só manda esses projetinhos bons para casa quando tem alguma coisa por detrás então prefeito presta atenção projeto bom para a cidade é esse projeto que está indo para a mão do senhor para o senhor sancionar larga esses projetinhos bons de carro de caçamba de entulho zona azul que anda favorecendo empresários para essa cidade não o município de caçapava então esse vereador hoje junto com todos os vereadores está mandando para o senhor verdadeiro projeto bom para caçapava que não vai beneficiar ninguém e sim a todos os munícipes de caçapava então prefeito começa a mandar uns projetos melhor para casa que não tenha nada por detrás para depois ficar manipulando os vereadores aqui tentando aprovar os projetos para beneficiar os secretários porque sempre por detrás de um projeto desse prefeito que manda para casa tem alguma coisa de errado nós estamos aqui mostrando e provando porque muitos projetos que mandam para cá depois ficam ligando para mim para ficar questionando ficar mostrando que não é o que eu estou falando que eu estou pensando que os vereadores estão levantando aqui nas comissões olha de verdade esse vereador está desanimando com esses projetos que vem para casa vocês não sabem a dificuldade nós temos aqui para analisar esses projetos do executivo que chega aqui eu vou pensar mil vezes o ano que vem e entrar em alguma comissão que é só dor de cabeça hoje mesmo receber uma ligação de um dos responsáveis de um projetinho bom para a cidade que ele quer passar para a gente eu vou até ter pedido para o presidente marcar com ele depois que ele quer mostrar como o projeto é bom é brincadeira por que? ele quer separar 3 milhões para um projetinho bom para a cidade para cuidar de carro velho é brincadeira e nós vamos ter que ouvir um projetinho bom para a cidade 3 milhões para cuidar de carro velho enquanto nós não temos uma ambulância não, nós temos uma né a fusão tem uma ambulância funcionando e o projetinho bom vem para casa eles querem mostrar provar que o projetinho é bom agora projeto bom é esse nós estamos aprovamos vai para o prefeito sem beneficiar ninguém é só os munícipes um projeto que nós não vamos precisar de 3 milhões para ficar investindo em carro velho esses 3 milhões eles podiam estar trabalhando tentando fazer alguma coisa aqui dentro para poder beneficiar a fusã os pronto atendimento enquanto isso a munícipe agora trouxe para o vereador Sena eu vi também faltando agulha e faltando insulina então de verdade eu sou contra esses projetinhos bom para a cidade sou contra e agora vou questionar colocar uma interrogaçãozinha Caçapava não tem uma diretoria do meio ambiente porque ninguém da executiva do meio ambiente veio defender esse projetinho bom que nós colocamos aqui e aprovamos não tem seu presidente uma diretoria pelo menos para vir nessa casa e dar o apoio nas audiências públicas não teve ninguém do executivo aqui dentro seu prefeito o senhor não tem ninguém do meio ambiente responsável que entenda que esse projeto seria e como foi bom para a cidade foi aprovado o senhor não mandou a diretoria do meio ambiente defender esse projeto aqui desses vereadores então o senhor não sabia também que essa casa estava colocando em votação esse projeto para defender a cidade de uma vinda de uma pedreira o senhor não deve estar sabendo o meio o diretor a diretoria do meio ambiente acho que também não estava sabendo para vir aqui ajudar os vereadores em ajudar explanação para passar para a gente o que poderia também ajudar os vereadores para poder a gente debater mais mas não tivemos ajuda de ninguém nenhum executivo então gente vamos começar a olhar diferente porque é só interrogações que esse vereador está colocando nessa administração esses projetinhos bons eu estou cansado não vai ser por revolta que eu vou votar contra não é porque eu sou contra e provo que eu sou contra essa são as minhas declarações continua franqueada a palavra aos senhores vereadores com a palavra o vereador Reginaldo Sena eu gostaria de estar registrada a presença do ex-vereador Odair Verde em nosso planado tá joia realmente o vereador Paulo Lanfredo tocou nesse assunto aí é até mais de 3 milhões para esse projeto aí vai ser 240 mil reais que vão ser gastos por mês nos carros antigos lá eu sou fã de carro antigo eu sou até um cara suspeito a falar isso aí eu adoro um carro antigo tudo mas hoje não adianta a gente arrumar carro antigo gastar tantos milhões em carro antigo sendo que a saúde nossa tá lamentável então qual que é a saída vamos cuidar primeiro dos munícipes se não arruma carro depois não tem munícipe pra ir lá assistir o carro ver o carro bonito vai tá todo mundo doente então não adianta vamos fazer o seguinte dividir 3 milhões por 12 que é anual vai dar 240 mil se dividir isso aí por 30 dias ou 20 dias não sei quando vai ser trabalhar lá dá mais de 12 mil 15 mil por dia que vai gastar com esses carros gente esses dias atrás a briga da maioria dos vereadores aqui foi pra instalação do mamógrafo que o próximo o próprio prefeito na campanha eleitoral dele ele prometeu isso que ia fazer ele não conseguiu fazer isso gente agora a gente vai deixar ele gastar em projeto de reformar carro velho antiguidade é lindo cara é lindo esse projeto só que não é hora agora da gente gastar uma fortuna dessa sendo que a nossa saúde tá jogada aí que todo mundo tá vendo não tem ambulância não tem nada então se for pra provar um projeto desse com certeza eu vou ser contra certo e vamos pra saúde primeiro em primeiro lugar saúde, alimentação educação depois a gente vem com esse projeto aí essas são as minhas considerações insegurança bem lembrado senhor presidente continua a palavra franqueada aos senhores vereadores antes de encerrar a presente sessão com a palavra o vereador Lúcio Maron senhor presidente volta essa tribuna a gente não tem o costume de falar das indicações mas hoje eu vou falar das minhas indicações porque inclusive eu fiz três indicações relacionadas aos dois projetos que entraram na ordem de urgência hoje então senhor presidente eu estou indicando para o prefeito aqui que seja e para o secretário de educação que seja que nas escolas do município sejam dotadas de condições para os alunos deficientes que eles possam participar da aula de educação física para isso o que precisa precisa de material esportivo adequado e acessibilidade e capacitação capacitação do professor isso é fundamental senhor presidente entendeu então isso é relacionado ao projeto que o vereador Marcelo entrou com urgência e eu decidi falar porque porque eu acho também muito importante e também tem uma propositura aqui definição do número da quantidade e das condições de vida localização dos deficientes físicos para o vereador poder trabalhar para poder dar assistência para essas pessoas para a gente saber quais as condições dele dentro de casa para que a gente possa levar mais conforto a eles e dar condições fica difícil a gente fazer um trabalho quando a gente não conhece e essa comissão que o vereador propôs ser feita na câmara eu acho que seria uma boa a gente fazer um levantamento de quem dos deficientes no município para que a gente possa dar mais atenção a eles e a terceira a terceira solicitação aqui senhor presidente relacionado ao senhor Carlos Ventura não está mais aí relacionado ao nosso meio ambiente esse vereador está pedindo um cadastro que a prefeitura faça um cadastro das nossas nascentes dos rios das nossas águas aonde é quais são as nascentes se elas estão bem cuidadas se elas estão protegidas para que para que qualquer morador conheça o local e possa ajudar na fiscalização e no cuidado dessas nascentes senhor presidente outra coisa também senhor presidente esse vereador ele não participou da audiência pública relacionada ao projeto do vereador Paulo Lantrede porque eu entendo senhor presidente que que a audiência pública é para que para colocar as pessoas para conhecer o projeto o que é o projeto qual a importância dele e esclarecer os vereadores no voto eu não tinha dúvida nenhuma em votar contra essa nesse projeto da pedreira senhor presidente eu não precisava vir aqui para esclarecer qual era a minha decisão qual era a importância eu já tinha decidido senhor presidente meu voto era contra a pedreira e tenho certeza que antes de qualquer manifestação nessa tribuna todos os vereadores tinham assinado aqui as vezes gritam vamos ver quem vai ter peito para votar nós não precisamos de peito nós somos eleitos senhor presidente nós temos o direito de voto e nós temos a caneta e foi colocado a nossa assinatura antes de qualquer manifestação de todos os vereadores que era contrário a esse a esse projeto então esse vereador estava é não tinha dúvida nenhuma do voto dele por isso foi e alguns compromissos também por isso foi a minha ausência na audiência pública franqueada a palavra aos senhores vereadores essa palavra ao seu presidente com a palavra o vereador Marcelo Prado senhor presidente novos vereadores população ainda presente eu não ia usar a tribuna mas o novo vereador que me antecedeu me atentou me lembrou por um fato que é bom deixar claro até para a população que acessa a rede social meu nome foi citado por um comentário no facebook da minha não participação numa audiência pública seria até um pouco incoerente da minha parte uma vez que o autor do projeto que regulamentou a audiência pública nessa casa fui eu assinei o projeto que foi aprovar acabou de se aprovar nessa casa proibindo a instalação de pedreiras no município assinei junto fui um dos que subscreveu o projeto do Paulo Lanfredi do vereador Paulo Lanfredi a tribuna livre que foi defendida aqui nessa casa foi um projeto que abriu para qualquer cidadão se expressar aqui foi um projeto desse vereador então senhor presidente na primeira audiência que aqui esteve eu não faltei nenhuma audiência nessa casa até hoje e na primeira que esteve eu estava em São Paulo no gabinete do deputado Zico Prado tentando resolver uma demanda do município o senhor sabe muito bem disso da minha viagem naquela sexta-feira e as pessoas assim de forma até liviana soltam o nome do vereador tudo bem que a gente é público mas custa verificar porque da não presença antes de falar que vamos cortar não vamos cortar o salário deles vamos tirar a remuneração porque não estava presente esse vereador sempre defendeu a participação popular sempre esteve aberto a população e sempre defendeu a população estar nessa casa se defendendo e defendendo seus interesses agora o que eu não aceito é que o meu nome fique sendo já não basta alguns poderes desse município alguns poderes não algum poder desse município usar o nome da gente às vezes até em vão mas agora as pessoas eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado sou a favor da manifestação defendo a livre manifestação de todos de qualquer cidadão mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado então para que não fique nenhuma dúvida para a população porque que esse vereador não estava presente na na primeira audiência porque na segunda eu estava sobre a matéria eu gostaria de estar justificando aqui não precisaria mas eu estou aqui em respeito a população que tem que tem acompanhado nosso trabalho a todo cidadão do município que eu estava realizando estava em viagem oficial no gabinete tenho como provar isso, o senhor sabe disso no gabinete do deputado Zico Prado levando algumas reivindicações do município então só para que fique bem claro e eu estava até me esquecendo de deixar fazer esse esclarecimento para que tem inclusive os senhores que estiveram lendo lá quem pode estar lendo isso na rede social tirar qualquer dúvida são essas minhas considerações senhor presidente continua franqueada a palavra aos senhores vereadores antes de encerrar a sessão gostaria de fazer um convite a câmara municipal de Caçapava convida para apresentação a apresentação pública do projeto executivo de recapeamento da rodovia João do Amaral Gurgel SP 103 do quilômetro 0 ao quilômetro 22 e meio trecho Caçapava Jambelho passando por São José dos Campos a apresentação vai contar com a presença dos representantes do DR departamento de estradas e rodagem senhor senhores Clodoaldo Pelicione superintendente Antônio Moreira Júnior diretor da divisão regional de Taubaté Iodeyoshi Shimabu Kuro coordenador de projetos e Rafael do Amaral do Amaral Campos Júnior coordenador do programa BID Banco Interamericano de Desenvolvimento eu conto com a presença de todos os senhores vereadores e da plateia presente ninguém mais se manifestando eu declaro encerrada a presente sessão eu 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 eu